Música Gostaria de dar boa noite a todos Dando sequência a nossa jornada de conferências Primeiro para as ruas vindas, que estão chegando pela primeira vez E os demais, então, para mais uma etapa da nossa jornada com o Mariano Com esse tema, marxismo e revolução Então, só gostaria que o pessoal fosse se acomodando Que a gente, toda vez que eu me fio a mesa aqui Eu tenho uma, por hábito, a gente fazer uma dinâmica Até porque é própria da minha área Eu sou professor de Educação Física Tentanto, mostrei conhecimento A minha área de conhecimento a partir dos eixos pedagógicos latino-americanos E como um dos pressupostos revolucionários É a gente viver corporalmente a vida a cada momento Então, eu queria pedir para vocês o seguinte Para que levantasse um pouquinho Então, vamos fazer uma dinâmica Que tem gente que está desde a 3h da manhã aí Bom, acho que o pessoal está... O pessoal aí já pegou o espírito da coisa aí Então, é o seguinte, aquela velha espreguiçadinha Assim, mãos lá em cima Isso Quem conseguir tocar no teto, pode tocar Agora, depois, solta o ar e deixa cair lá embaixo E descontrai mesmo Está bem explodindo Isso Solta, solta, choca Aí é o seguinte Pessoal Agora Agora é o seguinte Afasta bem os braços Não faz mal que toque no colega do lado De preferência Olha assim, bem rápido para a direita Mas muito rápido mesmo Agora volta Olha tudo que tu puder para a esquerda E dá um abraço para o colega do meio, do lado De boas vidas, de boas mãos Bom, pessoal É óbvio que É um É uma Um simples abraço Mas é o início de um grande processo Eu só para contextualizar Eu Eu venho tentando construir uma concepção de educação física Eu chamo de libertadora biocêntrica Libertadora porque a gente não pode se esquecer As dimensões políticas da libertação E biocêntrica a vida como centro E duas coisas que me incomodavam muito Em relação a esse tema De a educação física ser só sinônimo de esporte É É que às vezes a gente tem muitas habilidades técnicas Para executar determinadas tarefas Mas a gente é muito desatento com as coisas que acontecem Então essa questão da educação biocêntrica Eu digo que é tão difícil a gente executar com perfeição Os gestos técnicos do esporte Quanto é muito difícil Em alguns horizontes culturais Eu sou do Rio Grande do Sul A gente conseguir Dar um abraço A palavra é dar um abraço No sentido mais pleno que isso possa ter E com os sentidos e significados Que um abraço possa ter Simbolicamente Um abraço significa Eu estou absolutamente desarmado Não tenho nada na minha mão Eu estou oferecendo O que eu tenho de mais Sensível e mais generoso Em relação a vida Que é o meu coração Para a gente aprender A dar um abraço Com essa dimensão A gente leva bastante tempo Então a mensagem que a gente começa hoje Isso também é extremamente revolucionário A gente aprender A ter uma corporedade Que nos permita trocar afetividades E isso é importante Nesse momento De tanta dureza Que a gente está vivendo Nesses momentos Bom, eu gostaria também Nessa mesma perspectiva De chamar o nosso colega O Jeff Que é o Jeff Vazquez Ontem à noite eu já estive aqui Hoje de novo Agradeço a sua Biela Pela abertura O meu nome é Jeff Vazquez Eu sou poeta e palhaço Há alguns anos eu pesquiso Os poetas lutadores da América Latina São poetas que em geral Deram sua vida Morrer em combate Lutaram contra as ditaduras E participavam de organizações revolucionárias E eu compilei essa antologia De poesias de luta da América Latina São 80 poetas 22 países 160 poemas E eu queria ler um poema aqui Como hoje é ter Na mesa um argentino Ele não vai estar mais, eu sei Mas eu vou seguir lendo Um poeta argentino Que é o Dago Sebastián Do Ronzoro Ele nasceu em 1913 E desapareceu em 76 Ele era ferreiro E comunista E diziam que ele Malhava o ferro de manhã E a tarde malhava os versos O seu único livro Foi editado por sua companheira Depois do seu desaparecimento Que leva o nome de Sexta-feira 25 Que foi o dia do seu sequestro Provavelmente sequestrado Por um esquadrão de militares Esse poema que eu vou ler Chama Declaração Jurada Não é somente a lua Nem o orvalho Nem a luz celeste Dos pássaros Pode também ser Uma sandália velha Toda esburacada Toda quase morta Depois de andar fábricas Andanhas Ou duros e quentes Caminhos de novembro Não Não necessariamente Todo poético Deve ser belo Eu tenho visto Horríveis meninos cinzas Como a terra Comendo terra Eu os tenho visto Por aí Com seus farrapos E sua sujeira Arrastando-se E os tenho tocado Acariciado sua pele E os convertido em anjos Em mariposas Em vento de setembro Porque tudo Antes de ser poesia Deve passar Por meu coração Deve dar-lhe volta Com um grito pra cima Colocar-lhe de cara Para a aurora De cara para o céu Tudo deve passar Por meu sangue Por meus ossos Por minha respiração Pelo coração De meu sangue Pois eu sou um poeta Não um fazedor De versos bonitos Eu sou um poeta Que ama Os que não tem amor Nem pão Os que se vão Sem haver chegado Os que às vezes Sorri Os que às vezes Sonham Os que às vezes Escrece um fuzil Nas mãos E saem A morrer pela vida Em suma Eu tenho sido Sou e serei Um poeta revolucionário Sobre minha tumba Verão florescer um punho Tem o professor Valdir Ramirelli Membro do Iela Ex-presidente do Iela Para falar um pouquinho Sobre o seu livro Que ele também está lançando hoje E que também está à disposição Para quem quiser Diferir ali no Valdir Ramirelli Bom, esse livro é muito mais Dos estudantes Do que mesmo Isso significa que nessa universidade Também Se lê Se estuda E se pesquisa Revolução Contra a revolução E agitação política 1900 1950 É um livro escrito Por estudantes De graduação De mestrado De doutorado São trabalhos Que eles fizeram Durante longo tempo Com muita Cuidado Com muita sabedoria E resolveram publicar E isso é muito importante Porque nós passamos Sempre a olhar para o estudante Como alguém que não faz Um trabalho sério Tem estudante Que faz trabalho sério Sim, muito sério Muito bom Tem muita gente Na graduação No mestrado E no doutorado Que trabalha legal E duro Aqui está o resultado Deles Tá E abre com a revolução mexicana Que é uma revolução A primeira da América Latina E do século XX Que vai ter repercussão Nacional Continental E mundial E eu diria Com a revolução mexicana Começa a idade contemporânea Na América Latina Os historiadores Não gostam disso Mas é ali que começa A idade contemporânea E ela liquida O estado liberal Oligárquico No México Que é o mais avançado De toda a América Latina E influencia Todos os demais Países da América Latina A derrubarem os seus Gilberto Inclusive no Brasil A revolução mexicana Portanto É um rastilho De pólvora Que pega o México A América Latina E o mundo Porque as potências De então Alemanha França Inglaterra E Japão Querem competir Com os Estados Unidos E estão incentivando A revolução mexicana A avançar No território de cima E o segundo Abre com a revolução russa Que completou Aí 100 anos E com ela O primeiro estado socialista E o início Da guerra fria no mundo Não é 45 É 1917 E a revolução russa É claro Um marco espetacular No que toca Por exemplo Ao feminismo Código de 1918 A libertação total Da mulher Trabalho Igual ao homem Salário Igual Direito ao amor livre Direito ao aborto O código Da família O Zenodel Uma libertação Total Da mulher É aí que nasce E surge o grande trabalho Feminista No mundo A revolução russa Tanto é que eles chegam A proibir Uma coisa que se faz Muito ainda hoje No Brasil A adoção de crianças Porque na época A adoção de crianças Significaria Mão de obra Barata Para acumular Crianças Que não tem pai Não tem mãe Tem que ter a educação Do estado Tem que ter Um auxílio do estado Para ter uma profissão E se libertar E não ficar Protegido por alguém Que às vezes Explora Então abre Com essas Com essas dois E depois vem Greve Anarquismo A revolução A guerra civil Espanhola E por aí vai A gurizada Fez um trabalho Excelente Significa que Revolução Contra a revolução E agitação política É falta Dos nossos cursos Isso é muito importante Vale a pena Abraço Então Gostaria de chamar Os palestrantes Os conferencistas Para que os trabalhos Dessa noite Primeiro Eu vou chamar A professora Angélica Lovato Angélica Lovato Angélica Lovato É doutora em ciências Ciências políticas Pela PUC de São Paulo E professora Da faculdade de Filosofia e Ciências Da Universidade Estadual Paulista Onde coordena O grupo de pesquisa Do CNBQ Pensamento Político Brasileiro E Latinoamericano E ela vai Nos falar Sobre a centralidade Operária E corrente Autonomista Do Brasil Crítica A revisão Do marxismo Nos anos 80 E 1990 Boa noite Boa noite Todas as pessoas Presentes Queria dizer que é uma Enorme satisfação Estar aqui Nessas jornadas Do Iela Uma enorme Satisfação Dividir Essa mesa Com o Gilberto Felizberto Dividir Aqui contigo A coordenação A mediação E fazer sempre os agradecimentos Que não são de praxe A que ao Iela A realização Dessa jornada Que tem trazido A emergência Do pensamento Crítico E a confluência De toda a discussão Que a gente deve realizar Francamente Na esquerda Propondo a revolução Nesse momento De 200 anos Do pensamento Do Karl Marx Queria agradecer Em especial Ao Nildo Mix E evidentemente A toda essa equipe Maravilhosa Que ela tem Que faz esse evento Ser o que ele é Né Em especial A Elaine E o Michael Né E todo esse público Que a gente consegue Encontrar em Santa Catarina E tem muita dificuldade De encontrar Em outros eventos De outros tipos Né Academicistas Mas aqui eu me sinto Absolutamente à vontade E é nessa Neste à vontade De sentir-se aqui Para discutir Aquilo que nos importa Como humanidade É que Eu quero retomar Todos sabem Mas é sempre bom Revisar esse tema Das jornadas Que é Marxismo e revolução Dois pontos Teoria e transformação social Na América Latina Então esse tema Tão caro Da América Latina É A centralidade Opedal e Corrente Autonomista No Brasil Que é o meu tema Dois pontos Crítica à revisão Do marxismo Nos anos 1980 80 e 90 De emprestijar Não ficará Nos anos 80 e 90 Ela é apenas Um mote E assim deve ser Para que possamos discutir Hoje O Brasil hoje América Latina hoje O mundo hoje Na nossa perspectiva revolucionária O que eu proponho aqui É realizar uma crítica Da crítica do marxismo Nos anos 80 Cujos resultados nefastos A gente está colhendo agora E para isso Faço Essa advertência De discutirmos o marxismo E a centralidade operária Portanto Hoje Usando esse tema Como mote Portanto Eu vou continuar Do ponto Onde eu parei Na minha palestra Nessa mesma jornada Há um ano atrás Porque ali Eu falava Um pouco Daquilo que significava Esquerda No pré-64 Em especial O ISEB Instituto Superior De Estudos Brasileiros Era o tema Da educação E revolução Tratando a educação Como uma questão Tática Na estratégia Da revolução E portanto A exposição Hoje Ela é Como uma continuidade Dialética Daquela temática Que eu tenho Muita satisfação Aqui de fazer Foi o ponto Onde eu parei Naquele momento Continuamos aqui Eu estou estruturando A minha Exposição Em quatro pontos Que eu já vou Apresentar Para que vocês Sabe por onde Eu vou caminhar Na exposição E posso acompanhar Os apontamentos Que a gente Vai fazer aqui E sempre Num apontamento Dentro desse Tempo Mais reduzido Que temos Mas que é um bom tempo Para tratar de um pena E que Nas mediações Necessárias Que faltarem A gente discute Falar em centralidade Operária Em classe Operária Não é algo Antigo E se fosse Ainda assim Teríamos que ser Antigos Então Essa ideia Da centralidade Operária Retomada Hoje Em plena Em plena Em pleno momento De contra-revolução burguesa Do irracionalismo contemporâneo Ela tem que vir junto Com o tema Da luta de classes Com necessidade Aquilo que o racionalismo moderno Quer nos dizer Que estejam superadas E que temos que entrar No esquema do novo Na esquerda Essa é uma das minhas Principais questões E ainda nesse primeiro ponto Eu vou ligar A questão brasileira É uma questão Mais ampla Teórico Política Muito brevemente Evidente Mas do maio de 68 Onde eu tenho uma tese Bastante Diferente Daquelas que se desenvolvem A partir das lutas Dos final dos anos 60 Para os 70 Mas Bastantemente Avançada Com o conjunto De outras pessoas Também Mas considerando Que nós temos Uma grande articulação Contra-revolucionária A partir do maio de 68 Evidente Que estou Reconhecendo aqui Que é um momento Insurrecional Importante Porém Ele contestou Dois mundos E não propôs Nada no lugar Ele contestou Mas não propôs E quem não propõe Morre E levou também A morte Sobre o discurso De estar vivo Do novo e do moderno Um conjunto De perspectivas revolucionárias Esse é o nosso principal problema Contemporâneo Então é de lá pra cá Que nesse ponto Eu vou caminhar O segundo momento Da minha fala Vai localizar O marxismo no Brasil Não exatamente Não exatamente Os autores Mas as teorias A forma como isso foi construído E especialmente A mudança do ambiente Intelectual E prático Que se operou No Brasil Com o corte Que foi Traumático E dramático No Brasil Do golpe De 1964 Inclusive Para demonstrar O que é golpe O que não é golpe E o quanto Às vezes Um discurso de golpe Como o de 2016 Embora evidentemente Seja um ato A ser denunciado Ele precisa De muito mais Para ser chamado De golpe E Quem desconhece O passado Condena-se a repetir E nesse sentido É importante Essa frase Que vai nos dar Nessa perspectiva De identificar Antes e depois Do golpe de 1964 Marxismo no Brasil Duas hipóteses De trabalho Que eu venho trazer aqui Primeiro Aquela que eu trazia No ano passado Aqui na jornada E que hoje Eu vou referir Para avançar Antes do golpe de 1964 Com todos os problemas Táticos e estratégicos Ok O marxismo tratava Do tema da revolução brasileira E depois do golpe de 1964 Por motivos que durante a exposição Eu vou depois desdobrar O marxismo Possa tratar Não mais da revolução brasileira Mas da democracia Como um valor universal Antes de 1964 O socialismo No marxismo No Brasil Era visto Como uma transição efetiva Ao comunismo A palavra comunismo Que hoje tem que aparecer Aqui nesse auditório E tem aparecido Desde o primeiro dia Explicitamente Ela é mais rica Do que a palavra socialismo Socialismo é transição Socialismo não é fim Ele é transição Ele é meio Para o comunismo Então isso deixa bem claro Essa esquerda do pós-64 Falava mais explicitamente Do comunismo A esquerda Do pós-64 Vai falar Vai passar a falar Em socialismo democrático E vai desaparecer Quase que por completo A palavra comunismo Só este fato Já seria um grande Um grande Momento de reflexão Para nós aqui Mas ela faz Mais do que isso Aquilo que a gente pode chamar Repito Com todos os problemas Táticos e estratégicos No pós-64 De um marxismo revolucionário Que propunha a revolução Fosse pela via democrática Burguesa Nacional popular A transição direta ao socialismo Enfim É o marxismo revolucionário E passa a ser Depois do do pós-64 O marxismo acadêmico Que nós temos que combater Veementemente E que não é fácil De ser combatido Portanto Nós temos Nesse item 2 Da minha fala Eu vou tentar explicitar aqui A esterilização Pela qual o Brasil passou Do conceito de revolução E do quando ele precisa Ser retomado Portanto Essa esquerda Do pós-64 Que chegou a falar Com muita ênfase E depois foi exilada Do Brasil No que? No núcleo central Do nosso subdesenvolvimento Da nossa dependência E a esquerda Do pós-64 Do marxismo acadêmico E daquilo que restou Depois da abertura De 79 E do trauma Do golpe de 64 Permaneceu Deixou permanecer Do exílio Uma esquerda Que falava Do subdesenvolvimento E da dependência E passou a desenvolver Com o marxismo acadêmico Isso para falar Em nome do marxismo Apenas do atraso E do autoritarismo Uma luta Contra o atraso E o autoritarismo Embora necessária Ela pega a franja Ela não pega o centro E torna a esquerda Uma coisa parcialmente Confortável Um discurso Que é de esquerda Não se pode negar Mas que a direita Convive bem Suporta Vai lidando Assimilando E esse é O momento em que Uma chamada Nova esquerda Vai surgir No pós-64 Que é onde eu vou me centrar Essencialmente E que levará Ao meu terceiro Ponto da exposição De hoje E que eu tomo aqui Apenas como referencial Exemplar Que é A teoria do autonomismo Ela foi Desenvolvida No Brasil Pelo sociólogo Eder Sader Da USP Como seu principal Expoente Mas num conjunto De intelectuais Uspianos E também ocupou Um lugar muito importante A filósofa Uspiana Marilena Schaller A revista Que eles publicaram E que teve uma influência No ambiente intelectual De esquerda Diria não só No PT Que se forma Nesse momento Mas no ambiente Intelectual de esquerda É a revista Desvios Da qual Eu vou falar daqui a pouco Que chegou a rodar Quatro números Eu então Nesse item 3 Vou demonstrar A hipótese de trabalho De que a teoria autonomista Ela propõe justamente O oposto Do papel do partido Do revolucionário E do papel Da vanguarda E da centralidade operária E da luta de classes Portanto Desde já Já anuncio Que será Uma crítica Contumaz A essa teoria Entendendo-a Não isoladamente Mas como eu disse Como referencial exemplar Da fala Em meio A um contexto De outras Quatro teorias Um quadrilátero Que seriam Todas produzidas No pós-64 Nessa esterilização Do conceito De revolução Para se adequar A um combate De fato Que se coloca Como esquerda Contra o atraso Contra o autoritarismo Pela radicalização Democrática Que é o máximo Da bandeira mais radical Que essa esquerda Mais hegemônica Do pós-64 Vai defender E que são As seguintes Quatro teorias A teoria do populismo Na vertente De Francisco A teoria da dependência Na vertente De Fernando Henrique Cardoso Claro que não se trata Da teoria Marxista Da dependência Porque essa ficou Exilada Vou falar dela Daqui a pouco A teoria da marginalidade De vários autores E a teoria Do autoritarismo Que inclusive São teorias Que minimizam Ou descentralizam Que é um termo Que eles adoram Ou deslocam Um termo Que eles adoram Mais ainda Do foco Da revolução Falou em deslocamento Da centralidade operária Está falando Em fuga Do marxismo revolucionário Então em primeiro lugar Nesse item 3 Eu vou estar falando Sem nenhuma satisfação Não vem aqui Nenhuma satisfação Minha Em dizer Da falência Do projeto Do partido Dos trabalhadores Evidente Que quem de nós Não torceu Para que esse partido Fosse nos anos 80 O partido Autêntico Dos trabalhadores Revolucionários Resurgindo Naquele magnífico Movimento Grevista De 78 79 E 80 Quem não torceu Por isso Quem não batalhou Por isso Quem não entrou No PT Pensando nisso Mas Vou dar um pouco Então aqui Das origens Do desenvolvimento Da derrocada Do PT Não enquanto Um partido Propriamente dito Mas como Uma alternativa Revolucionária Para os trabalhadores E demonstrando Uma hipótese De trabalho Que é a seguinte Desde o início O PT Teve Na esteira Dessa esquerda Do pós-64 E como fruto Dela Uma esquerda Social-democrata Limitada Dessa Esterilização Do papel Da revolução Então daqui a pouco Entro nesse item 3 Ainda apenas Sobre esse item 3 Quero dizer Que como Entendo O que aconteceu No Brasil Nos anos 80 Principalmente No ressurgimento Dessa esquerda E 90 Na sequência Ele chegou atrasado Aqui em relação Ao maio de 68 Então na nossa Enfim Herança colonial Até este aspecto De uma revisão Não revolucionária Uma revisão Do marxismo No Brasil Chegou atrasado Em relação Ao maio de 68 Chegou aqui Nos anos 80 E isso vai gerar Um paradoxo Que eu vou falar daqui a pouco E o meu quarto item É retomar Fechar A palestra de hoje Falando Da atualidade Do marxismo E o quanto A gente precisa Se houve uma esterilização Do conceito De revolução Retomar hoje Como missão Precípio A nossa A desesterilização Ou seja Repor A importância Da relação Entre nacionalismo E marxismo Sem isso A gente não resgata O que há de melhor No pré-64 Não no sentido Nostálgico Mas no sentido Dessas 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 Classes Trabalhadoras Desses Operados Desse Proletariado E portanto Finalizar Falando Do que significa Aquilo que a gente Chama de uma Destruição Da razão E de uma Miséria Da razão Que é exatamente O que Parcialmente A teoria Autonomista Representou No Brasil A armadilha Das consequências Nefastas Dessa contradição E desse Paradoxo Do maio 68 Que criou Uma esquerda Que rejeitava O socialismo Real E o capitalismo Mas não Propunha No lugar Uma outra Alternativa Mas se Autodeclarava Uma esquerda Não marxista Uma esquerda Eu diria Repetindo o termo Que já falei Parcialmente Confortável Que convive Bem Mas dentro De um paradoxo Que é Com o que Eu vou terminar Minha exposição Na apresentação Desses quatro pontos Tudo o que Representou A teoria Autonomista No Brasil No bloco De toda Essa conformação Da contra Revolução Burguesa E é disso Que se trata A nossa discussão Aqui É Sabemos que Não há revolução Sem teoria Revolucionária Mas As vezes A gente esquece Que também Não há contra Revolução Sem teoria Contra Revolucionária E o papel Que nós temos Para entender O que é A contra Revolução Contra Nós Trabalhadores Ela é Fundamental Para que a gente Faça o diagnóstico Da nossa crise Indicando onde está A contra Revolução Para que possamos Construir uma alternativa O que eu quero dizer com isso Uma pergunta Como se pode fazer Prática Política De esquerda Munido De armas Teóricas Que foram Construídas Para efetivar A contra Revolução Contra Os trabalhadores E eu estou dizendo aqui Nada mais Nada menos Daquilo que eu venho Chamando Da quarta Contra Revolução Burguesa Desde que o ministro Com os trabalhadores Contra A classe Operária Contra Perspectiva Do trabalho Que são As No plural Teorias Pós-modernas O primeiro momento Que foi o positivismo O segundo momento Que foi o relativismo Que parece brincadeira De criança Perto Do que foi Na sequência Do século XX O existencialismo A autodenominação De racionalismo Contemporâneo Autoelogiativo E depois Esse subproduto Que se autonomiza Que são as teorias Pós-modernas Portanto Aqui vem Um grande problema Que é o problema Dos conceitos Que nós adotamos Na esquerda E infelizmente Inclusive Na esquerda Marxista Erroneamente Identificados Com os setores Parciais Que poderiam Dialogar Com a luta De classes Numa revisão Do marxismo E eles chamam De revisão Porque também Não é fácil Se deslocar Do marxismo Eles querem Se deslocar Para depois Se desprender Que seria Um conceito De imaginário Político De novos Sujeitos Plurais De representações Ao invés De classe De pluralidades De tudo aquilo Que é Erroneamente Chamada Em minha opinião De identitarismo E nesse sentido Nós temos Que romper E termino A apresentação Dos quatro pontos Com isso Para poder Dialecticamente Voltar ao primeiro Dizendo Que temos Que romper Com a suposta Dicotomia Entre classe E gênero Classe E raça Classe E etc Por quê? Porque Atentos Marxistas Não separam As dimensões Da realidade E portanto Não se trata De dizer Se eu sou Uma esquerda Que defende A luta De classes Ou se eu sou Uma esquerda Que defende As identidades E que estas coisas Rindo da nossa cara Acontece que Esse riso É um riso Sofisticado E portanto Para que nossa luta Não seja Inócua E vazia Só queria chamar Atenção Para mais Uma questão Entre Uma coisa E outra Ou seja O maio de 68 E hoje A situação Em que estamos Para resgatar O marxismo Nós simplesmente Tivemos Um pequeno problema A derrocada De todos As experiências Chamadas Socialistas Nos idos De 1989 A 92 E portanto O argumento Fortíssimo Da pós-modernidade Do maio de 68 Que chega aqui Em 1980 De que a autonomia Deve vencer E que os operários Devem se desvencilhar Do marxismo Enquanto uma teoria Das classes sociais E partir Para os sujeitos Coletivos Plurais E tudo sempre No plural Levou o próprio PT A mudar De estratégia Quando ele Está sendo criado Dos anos 80 81 82 E apegar Este argumento Da derrocada E aprofundar Aquilo que já era O seu pecado Original E quero dizer aqui Que embora Eu tenha um profundo Respeito A todos os Movimentos sociais E chamados De sociais Equivocadamente Porque já é Uma atribuição Da pós-modernidade A palavra Sociais E daqui a pouco Eu vou falar disso Preferindo-se Para denominá-los Ainda com limites De movimentos Populares E que foi trazido Para esse campo Da esquerda Por um francês O André Gors Que é um Contra-revolucionário Portanto Chamar de Movimentos sociais E contrapura A classe Faz todo sentido Mas não para nós Como militantes De esquerda Que brigam Entre si Por raça e classe Ou gênero e classe Ou etc Daqui a pouco Eu vou descobrir É isso melhor Mas quero dizer o seguinte A força Dessas teorias São extremamente Gigantescas E Nós temos que dizer Coisas Que nos diferenciam Da manada Pós-moderna Nós não podemos Ser manada Nós somos comunistas Nós temos Um outro compromisso Com a realidade E quem pode Contra A força hegemônica De universidades Hegemônicas E de institutos Hegemônicos De financiamentos Hegemônicos Que não atingem A nossa perspectiva De classe E se nós ficarmos Esperando por isso Tchau Evidente que não é No campo da universidade Que nós vamos ter Portanto Eu diria a vocês Que Para iniciar Expondo estes Quatro pontos Que eu achava Muito importante Que fossem Adiantados E praticamente É toda A hipótese De trabalho Que eu vou defender Aqui Eu começaria Pelo papel Do ponto Um Da centralidade Operar E faço Essa dialética Da exposição Porque entendo Que é importante Que o público Que esteja gestindo Uma ponência Uma palestra Ele saiba Os pontos Pelos quais O autor Trabalhou Para poder chegar Onde quer Para acompanhar Cada uma Das hipóteses Desenvolvidas Até a hipótese Final Com os elementos Que vamos trazer Aqui E o que eu quero Dizer com isso Que nesses apontamentos Todos os apontamentos Críticos Que eu vou fazer Exercer a crítica Não é uma tarefa Mas você ainda tem Que procura alternativa Esse é o seu compromisso Portanto Todos nós Estamos muito bem Intencionados Nos nossos acertos Ou nos nossos equívocos E eu sempre entendi A crítica E a discordância Como sinais De profundo respeito Teórico E político Então já adianto Que por isso mesmo A crítica Que eu falei aqui Que pode ser dura Ela jamais será Leviana Porque ela tem Uma história Que se põe Através de pesquisa séria Embora não financiada Como a contra-revolução Mas dentro daquilo Que também significa A praxis E portanto Nós temos inimigos Que são Os burguês Ou adversários Que são os marxistas Acadêmicos Ou outros Marxismos Que também são Muito poderosos E bem montados E portanto Não farei a crítica Fácil E muito menos O desprezo Pelas posições Daqueles que estão Fora de uma esquerda Marxista Ou que estão dentro Do marxismo acadêmico Dito isso Então Eu volto ao item 1 Para dizer que Se o operário É o trabalhador Mais avançado Do seu tempo Eu Recomendaria Vivamente Que nós Como marxistas Embora Com todo respeito Aos colegas Que formulem Conceitos Que desloquem O proletariado Para novas Terminologias Eu Acho que O conceito De precariado Repito Com todo respeito A quem Trabalha Nessa direção Ele na verdade É uma formulação Que minimiza E esteriliza A palavra E o conceito De proletariado Portanto Esteriliza a revolução É sempre uma tentativa De conviver Mais harmonicamente Na universidade No seu departamento De ciência política De sociologia Ou de história Ou de geografia Ou de filosofia Ou de letras E mesmo Nas áreas Duras E portanto Se nós temos Que dizer coisas Que nos diferenciam Da manada Pós-moderna Mesmo quando Não sabemos Que estamos sendo Manada Porque a armadilha Dela é poderosa Nós Não podemos Nos colocar Falsas questões Então Desse ponto de vista Eu desconfio Saudavelmente De conceitos Que desloquem A centralidade Operária Com a palavra Proletariado Dito isso Quero aqui Trabalhar A questão Do maio De 68 Que é a origem Da tese Para eu entrar Aqui rapidamente No autonomismo Que é A rejeição As metanarrativas O que que é A principal Proposta Dessa suposta Esquerda Insurrecional Do maio Do maio Do maio 68 O que é o movimento Feminista Vamos fazer Vamos fazer uma narrativa Das questões de classe Vamos fazer uma narrativa Da questão do movimento Sem teto E de narrativa Em narrativa Nós Perdemos a dimensão Da totalidade E rejeitamos O marxismo Mesmo nos declarando Marxistas Essa era A trampa A armadilha E essa armadilha É de absolutamente Difícil Desmontagem Porque ela implica Uma concepção Filosófica Que a sociologia A política A história A geografia As letras E ainda mais As ciências duras Não trabalham Conosco Portanto O que o século XIX Fez Em termos de Contra-revolução Burguesa E que vai explodir Aqui No autonomismo Como apenas Um subproduto É uma coisa Muito maior Mexer na teoria Do autonomismo Implica Desdobrar Quatro tentativas Burguesas De vencer O marxismo Porque o marxismo Está desde o século XIX Incomodando E aquilo que significa O chamado Materialismo histórico Materialismo dialético Essa discussão De ontologia Ou seja o que for Que eu acho Que tem lá Que a gente fica Na estratosfera Do que precisa E não vem Ao centro de fato Da revolução E daí Muitas críticas Às diversas correntes Do marxismo Temos sempre que voltar O marx Está certo? Independentemente Dos grandes marxistas Que tentavam continuar Essa discussão É Afinar O que que no Brasil Nos anos 79 80 81 82 Estava acontecendo De importante E que retundou Numa tentativa Que foi fracassada E é aí então Que eu entro No item Que considero Mais importante E ápice Da minha fala Se ligar aqui O computador Que é a seguinte Quando eu disse A burguesia Cria novas teorias E maus conceitos Que explicam o mundo Sobre a perspectiva De classe dela Mas que se pretendem Como explicações Para todas as classes E não se coloca Como classe Eu estava falando aqui Da construção De categorias E conceitos De análises Que são de uma Contra-revolução E que marxistas Ou não Usam Como se estivessem Fazendo um papel De esquerda Isso aqui Que a gente Está vivendo No século XXI Desde o maio De 68 É guerra É guerra ideológica E A luta ideológica É um importantíssimo Momento Da luta de classes Então O que o autonomismo Fez Nos anos 80 Ele era Uma publicação Eu trouxe até aqui Quem quiser dar uma olhada Depois De cadernos Que nos anos 80 Eram muito Nós não tínhamos Não esqueçam Twitter Nem WhatsApp Nem Facebook Nem nada Online E os cadernos Eram muito importantes Ainda nos anos 80 E você tem Um partido De trabalhadores Surgindo Que é o PT E ele está surgindo Com uma tripla base A base mesmo Que está Fazendo nascer o PT É uma rejeição Ao comunismo Ao marxismo Ao leminismo Às vanguadas E aquilo que eles chamam De populismo Que significariam Vamos poder Desdobrar aqui Enormemente Mas Uma teoria Que o Francisco Wefford Escreveu Com alguma competência Embora os textos dele Também careçam De uma qualidade Substantível Essa é a grande verdade O que dá mais raiva O que dá mais raiva ainda Porque então A nossa incompetência De destruir Essa teoria Foi total E que diz Que diz que de 30 A 64 Você tinha um populismo As marxistas Estavam controladas Por comunistas Ou trabalhistas Que estavam Fazendo Acordos de classes Púrios Não se dizer Não se dizer Que a cor De classes Púrios Depois Levou A derrocada Do PT Com o partido Inclusive Nos tempos Contemporâneos Mas para não ficar Nesse aspecto Que pode parecer Apenas vingativo Embora não seja Que bom se fosse Só isso Mas que é muito Mais central Nós vamos ter então Um partido Que nasce De três fontes Eu não gosto Do termo fontes Mas na falta De algo melhor Aqui Em primeiro lugar Aquilo que Sem as greves operárias Do OPC Paulista Jamais o PT Teria Se montado Então Aquelas grandes Greves operárias De 78 79 A Inenda De uma base Das forças produtivas Capitalistas Mais avançadas Naquele momento Paralisaram O mundo Não só o Brasil Porque aquele processo Paralisava A produção Internacional De mercadorias E aquelas forças Produtivas Então O que foi Aquele momento E o que foi A tentativa De construção Do PT Quero deixar claro Aqui Foi impressionante Em segundo lugar Movimentos Da teologia Da teologia Da libertação Importantíssimos De uma esquerda De uma igreja Que vinha Numa propositura De esquerda De Medellín 68 Poeira 78 Tudo que tinha sido Antes disso O concílio O concílio Vaticano Segundo Comunidades Eclesiais De base Enfim Todo Um funcionamento De núcleos De base Da igreja Que depois Tornaram núcleos De base Do PT Então Uma popularização E uma real Democratização Embora O termo Para mim Sempre seja Indeficiente Democratização Melhor seria Uma socialização Que de fato Dessas três fontes Do PT Não foram muito Importantes Mas só que é o problema É a terceira fonte Não necessariamente Nessa ordem Todas estão Na mesma base Que foi Essa construção Daquilo que A Marilena Schaul E o Eder Sander Vão chamar De um Desconforto Considerável Um mal estar E um asco Em relação Ao que significava O papel das vanguardas E nesse papel Das vanguardas Dos partidos Que teriam seu erro Em função Do papel das vanguardas Eles constroem Aquilo que teria que ser Uma nova classe operária Formada no pós-64 E Que rejeitou O populismo Como uma expressão Que seria O oposto Daquilo que A autonomia Daí o tempo Da classe operária Proporia naquele momento Então Não se poderia Incentivar Uma vanguarda Do novo movimento Operado O chamado Autonomismo Portanto Ao invés De ele defender Algumas coisas Ele se definia Contra outras Ele era Contra as vanguardas Contra o chamado Populismo Do pré-64 Contra o comunismo Geral E contra o PCD Em particular Por quê? Porque Nós tínhamos Que trocar O termo Luta de classes Por Aquilo que seria O surgimento De novas falas De novas Representações De novas Identidades De novos Lugares Que não era mais A fábrica De novos Lugares Juntando Com as falas Lugares De falo Que você pode Apenas falar Com Mas não Em nome De Ok? Que está Permeando A nossa Luta E fazendo Brigarmos E nos Combatermos Entre nós Vigorosamente E que quem Arrisca Dizer alguma coisa Nesse sentido É automaticamente Chamar de racista De antitilista De misógio Ou seja O que for Quando tem Um auditório O que a gente Está tentando fazer O tempo todo É resgatar Que para o marxista Classe Gênero MGDT Mulheres Do leite De Osasco Seja qual for A luta específica Ela está Indissociávelmente Ligada A classe E hoje A gente Enfrenta Essa discussão E filosoficamente Desmonta Com muito Trabalho De formação Ou nós Vamos ficar Brigando Aqui nesse Auditório Porque se eu Falar Contra as Cotas Aqui Eu posso Ser Chamada De Racista Nada Mais equivocado É o meu Pensamento E Cota Entendida Dentro Deste Fluxo Dos Atores Dos Paradigmas Das Oralidades Contra A teoria Pelas Moralidades E esses Novos Movimentos Sociais Que deveriam Na verdade Se chamar De movimentos Populares Eles seriam O reino Das minorias Expressas Numa luta Específica Separando O campo Da cidade MST MTST Sem nenhum Partido Que os Conduza Sem Uma Vanguarda Que os Oriente Porque Eles Têm Sabedoria Própria O povo Tem Sabedoria Própria O que Significa Para a Contra Revolução Burguesa O seguinte Deixa Inclusive Ficar Não Alfabetizado E se Alfabetizar Vai Aprender O que? A Contra Revolução Burguesa Que vem Desde o século XIX É o Positivismo Relativismo O Existencialismo Após Modernidade Só que Essa Última Ela É Camalha Contra Nós Ela Nos Faz Brigar Entre Nós Por Algo Que Nós Fazemos Mas Não Sabemos Porque A Identificação Do Discurso Revolucionário Teria Que se Reportar No Iluminismo Para Depois Entender O Hegel E A Superação Dialética Do Hegel Que Marx Realiza Isso Não É Tão Difícil Só Que Ela Nos Coloca Deslocamento Da Microfísica Do Poder Tudo Que O Eder Saad Ele A Marilena Schauh E Outros Autores Dizem Aqui É Que Cada Deslocamento Da Classe Operária Origina A Real Luta Na Microfísica Do Poder Político Que Vem De Foucault E Que Na Microfísica Do Poder Aí Vem Aquele Discurso Que Seduz A Mulher A A A A A A A Que Infelizmente É Um Fato Mas Este Fato E Para Nós Marxistas É Inconcebível Que A 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 auditório, a maior ideia do Fulgo é a seguinte, é impossível tomar o poder do Estado e como que nós como marxistas vamos pegar a lógica da microfísica do poder, porque eu sou mulher e se eu apanho, porque eu sou da raça negra e aí eu tenho, né, séculos de opressão, de exploração, também nem vou entrar nessa dialética aqui, mas posso entrar no debate mas não é meu foco agora que é o quê? Eu na barricada da revolução, como mulher trabalhadora vou estar de um lado e a mulher burguesa vai estar do outro lado da barricada, isso é irreconciliável e portanto, se eu caio nesta, e atenção na minha fala, não passa nem por um segundo o quanto são importantes essas dimensões mas não são dimensões separadas isso está nos dividindo nos jogando uns contra os outros a auditoria não tem nenhum acionista de nenhuma empresa dizendo que se a gente fala contra as cotas, né a gente está sendo racista e é um discurso difícil porque para poder explicar você tem que ir nas fontes do iluminismo para desdobrar mas eu acho que a gente é criativo o suficiente, inteligente o suficiente com perspectiva de classe o suficiente para tratar aqui dessas questões então, ou a gente fica uma esquerda charmosa uma esquerda confortável porque vamos falar a verdade é melhor eu ser uma feminista do que eu ir lá no chão da fábrica como mulher e lutar pela revolução é mais legal eu falar contra o atraso e autoritarismo do que eu ficar falando da revolução brasileira essa ideia é incômoda antiga fora de conexão atrasada nada mais atual só que tem que justificar e quando a gente diz a revolução brasileira está em curso é porque ela não é uma coisa do futuro ela é já o socialismo futuro quem propôs foi esse pessoal da democracia como valor universal esse pessoal de movimentos populares para não dizer sociais que só fica propondo que os nossos sujeitos coletivos plurais precisam acumular na luta pela terra acumular na luta pelo teto tá certo? mas esse é o cara que tá desempregado então ele não compreendeu o que significa o famoso conceito de exército industrial de reserva a diferença e a oposição entre capital e trabalho ela tá tão distanciada que a gente ficou cego ela tá aqui atrás e a gente só vê o movimento social me desculpa a Maria da Glória a Maria da Glória é bom o Edder Sager a própria Chaui seguindo o André Gors que vão falar do movimento social se sobrepõe a classe se sobrepõe ao partido se sobrepõe ao papel da vanguarda como é que você vai conduzir sem vanguarda um elemento que ficou jogado na ignorância pela contra-revolução burguesa nem vou dizer o que a arte produz é que a criatividade popular é tão grande que muitas vezes a qualidade se sobrepõe a toda essa desqualificação não que nós que não defendemos as cordas colocamos mas a contra-revolução burguesa coloca enfim então se nós não quisermos ser uma esquerda charmosa que fica falando umas coisas que ninguém gosta de ouvir revolução brasileira vanguarda partido partido revolucionário luta de classes a gente vai continuar falando imaginário coletivo eu recomendo vivamente não que a gente ainda de início não encontre nada no lugar para colocar no lugar mas que a gente pensa reflita que a gente jamais volte a falar imaginário coletivo nós estamos excluindo no papel daquilo que significa a classe a nossa própria imaginação em falas representações identidades vou repetir lugares oralidades atores paradigmas por quê? porque este charme não nos leva à revolução e eu acredito que ser charmoso mesmo é ser revolucionário e qual a eficácia então da nossa luta é a tomada de poder a tomada de poder em que sentido e aí vem uma tensão que eu não vou conseguir tratar aqui mas que fica indicada que é a seguinte nós temos que refletir sobre a tomada de poder no plano daquilo que significam reformas radicais e no plano que significa estratégia revolucionária então vamos tomar cuidado desse discurso de reformismo que a gente já debateu aqui desde o primeiro dia e o discurso do autonomismo do Eder Sader que escreveu um livro que é esse quando novos personagens entraram em cena que foi uma verdadeira correluge nos anos 89 não havia quem não estivesse com esse livro debaixo do braço numa esquerda digo parcialmente confortável e que ao nos retirar o discurso da revolução ela nos colocava numa trincheira de pedir o leite em Osasco nada mais justo para uma criança que não está tomando leite mas onde a gente localizava a dialética disso com a luta da classe e nesse sentido veio o conceito de cotidiano e de imediato e afinal as coisas o conceito de cotidiano e de imediato veio mais na história do que na sociologia e na ciência política e aí você teve a história do cotidiano a história da vida privada a história portanto imediata e no conceito do autonomismo e desse conjunto de teorias produzidas na relação com esta retração do maio de 68 se substituiu em tomada de poder por contestação imediata e cotidiana de cada relação de dominação minha luta primeiro em casa depois na fábrica em casa contra o meu pai machista em casa contra o meu marido machista em casa contra o meu irmão que bate em mim embora isso nos pegue por quê? porque é absolutamente execrado qualquer tipo de violência contra a mulher ou contra qualquer ser humano porque também deste ponto de vista se feminismo for isso nós não poderemos nos chamar feministas não importa o nosso título importa que somos comunistas senão a gente está rachado na base e rachou na base a gente não chega à revolução eu acho que o conceito que a gente pode trazer para tentar encaminhar aqui algumas sugestões não é o conceito de novas representações simbólicas que é o que a gente fala o tempo todo de novas lutas de sujeitos coletivos plurais o sujeito está ligado à consciência e a consciência está ligada à classe então não é o ser e o nada da pós-modernidade é o ser e a consciência do Marx gente não é tão difícil claro que é complexo mas é para desanimar não então o conceito de classe para si em meu entendimento como marxista é o conceito onde nós vamos sintetizar lembra do Hegel tese antitese síntese só que ele é idealista e o Marx jogou isso para a materialidade então ele deu essa dica para a gente essa pequena dica o conceito de classe para si eu acho que em todas as nossas palestras a gente vai ter que falar desse conceito melhor é o conceito onde a gente une raça gênero LGBT mãe do leite mãe do café o que for tá certo o pai do café seja o que for no conceito de classe para si a gente sintetiza a nossa luta a gente não sai rachado na base e eu acho que falando dessa maneira dizendo o quanto naquele momento eu disse que é duro de fazer a crítica e é duro de construir a crítica nós sabemos que todas as boas intenções desse auditório mal conduzidas teoricamente só vão conduzindo nossa derrota então se em algum momento a gente tiver que se bater muito no bom sentido teórico vai ser para depois a gente sair juntos passados lá na frente da nossa classe e daí temos que falar o seguinte do PT e termina esse partido que tentou construir uma história de trabalhadores e desde a sua base ganhou internamente um grupo de intelectuais que dizia que intelectual não tinha que ligar com a superária e guiou e esse é o paradoxo embora evidentemente o Lula e um conjunto de lideranças estavam se lixando para esse conjunto de intelectuais isso é o mais grave porque aí a prática política do Lula é essa grande liderança quem aqui vai negar a liderança desta figura que foi nos anos 70 e 80 o que foi? esse conjunto de trabalhadores lideranças de um partido novo criado para a não revolução mas para radicalização democrática e desde ali um negociador a greve naquela combinação de forças dava a ele um poder imenso de negociação mas já era um negociador só que aquela negociação radicalizada para as massas conduzida por um partido revolucionário podia ter feito do PT o partido que a gente sonha mas juntando os intelectuais que diziam que era para não seguir os intelectuais mas estavam ali para dizer que era para seguir a base das forças materiais produtivas a restituição produtiva que vem nos anos 90 a democracia do leste que a gente não vai poder dizer aqui tudo isso caminhou para uma desistência dos núcleos de base e para aquela estratégia do orçamento participante participativo participador da democracia e suas representações aquilo que seria novos discursos e novas falas e nesse sentido a falência do PT e do lulismo é o que mais nos interessa nesse momento e qualquer atividade nossa por mínima que seja que reforce o petismo e o lulismo nos leva a aprofundar a nossa derrota já que tivemos a oportunidade de ter esses 13 anos de governo do PT e aqui eu não estou analisando o PT como se analisasse o FHC embora o sistema perturcano ele nos dê um conjunto de dimensões para analisá-los mas não vou entrar nessa questão agora a questão que eu entro é os 13 anos que levaram a essa derrocada da esquerda e a essa falência do PT e a essa falência do lulismo qualquer mínima posição nossa que reforce o PT e o Lula sem descaracterizar o que significa uma prisão injusta mas nesse contexto nem mesmo a resistência se deu nos ajuda tudo o que enterraram o PT e o Lula enquanto perspectiva não revolucionária faz a gente voltar ao discurso da revolução brasileira então esse discurso da esterilização do papel da revolução é o que nós temos que banir temos que resgatar com tudo que dói para a gente dizer não digo com nenhuma satisfação dessa derrota do PT não digo isso para nenhuma vingança no âmbito do nosso auditório das nossas lutas do nosso país mas o quanto muitas vezes a gente tem que ser até indelicado na crítica mas a indelicadeza tem uma concepção teórica de fundo que vai nos tirar e nos fazer sair do tete a tete que interessa para a burguesia para o tete a tete que nos interessa que é a revolução muito obrigada a primeira coisa que me chama atenção na síntese que a mesa busca fazer aqui é em relação com um tema que é muito caro importante necessário para a esquerda para quem se coloca ao lado da classe trabalhadora que é um balanço assim mais imediatamente um balanço do que foi o que foram os governos petistas e dentro de um momento em que aparecem muitas crises muitas contradições o professor falava sobre momentos de crise como um momento bom importante inclusive porque surge possibilidade de mudanças e crises que se refletem inclusive nas direções do movimento político nos partidos nas organizações de tomar uma posição de tomar uma postura de apresentar uma política sobre o que fazer afinal de contas o tema do Lula livre aparece com bastante ênfase posições contrárias a isso não se colocarem nessa defesa e entendo que essa discussão sobre a compreensão teórica nível filosófico esse resgate se faz ela também caminha nesse sentido a necessidade de compreender isso para se fazer um balanço coerente sobre o que ocorreu e penso que um dos aspectos que acabam prevalecendo nessas perspectivas pós-modernas é a falta de localizar o que foi não só o governo do PT mas também todos os governos que se colocaram como populistas ou de esquerda enfim inclusive as caracterizações sobre esses governos são diferentes mas entender a América Latina dentro do processo de desenvolvimento do capital dentro do processo global da produção capitalista que não dá para deslocar os movimentos sociais reivindicações dentro de uma conjuntura econômica em que a América Latina ganhou um fôlego na sua produção pelo que foram as commodities essas discussões precisam ser conectadas a isso é preciso entender esse processo a China o fôlego que o capital teve as crises que aconteceram no início do século e como reivindicações dos movimentos sociais quando confluem juntamente a um fôlego do capital geram políticas sociais que aparecem como se na cabeça dos indivíduos simplesmente pudesse surgir soluções e resultados não ignorando a posição dos indivíduos mas a possibilidade dos indivíduos mas não se pode descolar com a produção social da vida o que Marx trazia em relação a compreender ontologicamente o processo deixando uma pergunta e aí gostaria que a mesa comentasse em relação a que perspectivas nós podemos encontrar como nós podemos resolver o problema de que se a praça aqui em Santa Catarina enche aqui em Florianópolis enche de pessoas para irem ver Lula falando apesar de todas as contradições desse governo e aqui nós sabemos nessas contradições mas aqui não está uma classe por favor para a gente poder mas aqui não está a classe trabalhadora que reivindica esse governo que coloca altos índices de popularidade apesar de todas essas contradições então como superar as ilusões que a classe trabalhadora ainda tem nesse Lula livre desculpa boa noite meu nome é Rosilene foi um prazer ouvir ambas as falas aprendi muito me desconstruíram bastante estou indo desmontada para casa vou tentar ser objetiva apesar de ser bem difícil porque como eu estou desconstruída está também difícil construir a pergunta tá quer mais não eu queria falar porque eu acho que falando eu vou ter que conseguir tentar não se ser bem uma pergunta talvez um desabafo né eu li um livro do Gessé Souza que é a atolice da inteligência brasileira e eu achei interessante o que ele fez de crítica no início e talvez eu sei que vocês critiquem o Gessé Souza então também já estou preparada para essa crítica mas eu achei muito interessante quando ele fez refletir sobre os autores que a esquerda se baseia são mesmo os autores que a direita se baseia a Casa Grande Sem Zalo do Gilberto Freire Raízes do Brasil Sérgio Arco de Holanda o antropólogo Roberto Gamata e aí vai colocando que a gente fica sempre em cima desses autores né e não se traz algo próprio e algo que não seja utilizado pela direita e faz muito pouco tempo que eu tenho conhecido melhor autores latino-americanos né isso é conhecido muito importante para uma nova construção minha como pessoa e como professora então esse é um ponto que eu acho que vocês poderiam falar e quando professora você fala sobre os proletários e essa questão de semântica né das palavras é uma questão que já vem rolando algum tempo na minha cabeça sobre como que a gente chama então os outros profissionais que não são operários como é o professor o que que ele é o que que é um médico se ele não é proletário ele é o que só explorado e meu nome é Elizabeth eu sou mestrada em economia regional mas a área de informação é história primeiro dizer que assim foi muito importante para mim ouvir os dois tá especialmente acho que a Angélica porque estava bastante ansiosa para te ouvir depois da formação que tu deu acho que para as gurias da UJC elas comentaram bastante comigo enfim mas eu queria saber sobre o que tu comentou sobre o exército de reserva o seguinte eu fui muito atacada assim no final da minha graduação por tentar trabalhar com categorias categorias de análise eu acho que a categoria do exército de reserva é fundamental eu acho que ela está no cerne da forma de enfrentamento que a gente pode oferecer a gente pode apontar oferecer não aos trabalhadores sobre quer dizer em contraste com essas teorias do desemprego que tem dominado inclusive dominado a esquerda política no Brasil então quando tu fala de retornar a pleno emprego que discussão é essa? que plano emprego é esse que devemos retornar com a VIN plano emprego? mas enfim as mulheres elas engrossam pelas menstruações que a gente conhece as fileiras do exército de reserva principalmente latente então talvez essa discussão também dura entre o estruturalismo marxista e o feminismo marxista como é que a gente podia colaborar tanto para a discussão de gênero quanto para a discussão de enfrentamento mesmo dos trabalhadores meu nome é Arlan eu trabalho aqui na UFSS estou mestrando também já encerrando meu mestrado acho que teve minha pergunta é mais voltada para a Angélica acho que teve uma frase que tu falou que é uma síntese assim um pouco da tua ideia geral é mais fácil ser feminista do que para um show de fábrica e acho que isso traz bastante elementos da disputa política quando ela está evoluindo no Brasil eu queria trazer um exemplo uma ocupação urbana que eu visitei em Belo Horizonte mil famílias ocupando um terreno gigantesco algo de especulação imobiliária em BH e dentre tantas lutas que teve lá tinha um grupo que se formava só de mulheres só de ocupação e de tantas coisas que fizeram lá uma delas a primeira mais básica um grupo de autodefesa contra a violência doméstica porque se a gente havia visto na classe média não dava ter nenhuma ilusão do que seria muito mais violento uma forma de repelir os agressores da ocupação e o segundo foi uma autorização para a construção de uma creche de uma ocupação de uma hospitalitaria para elas trabalhar todas elas domésticas nenhuma delas com sororidade com patroa todas elas odiando as patroas que inclusive não são burguesas são classe média numa estrutura a Rosa estava falando com uma brasileira que a herda de escravidão existe já uma polarização entre o povo e a classe média a partir da exploração brutal do corpo já de empregado e doméstico e ao mesmo tempo voltando para a pergunta para essa pessoa não é uma opção ir para o chão de fábrica inclusive porque ela nem tem opção de trabalhar em uma fábrica nem ninguém não é uma possibilidade para ela e ao mesmo tempo ela está numa luta que garante terra que garante direito obriga o Estado a dar um determinado direito para ela e ainda assim enfrenta um grande capital que não é o capital industrial mas é o capital de especulação eu acho que esse é um lado e do outro lado a minha pergunta é no sentido da ideia do operário a ideia dura do operário quanto sujeito revolucionário se tu acha que aí para concluir a pergunta se tu acha que é precedente na minha fatia com a revolução das crenças revolucionárias que a gente teve ou completas ou incompletas em que o operário foi o setor decisivo hegemônico a grande vanguarda desse movimento revolucionário porque eu não vejo assim as principais experiências na cubana que é a principal por exemplo na venezuelana hoje com certeza não não é um país sem indústria então eu queria ver se a sua pergunta se tu acha tem precedente e se no Brasil hoje já desinfiltralizado completamente o operário é a figura central o sujeito central para a revolução eu sou Marcela eu sou argentina eu prefiro falar em espanhol para hacerme compreender melhor então a pergunta é para ela você falou de que então você falou a categoria feminista é uma categoria postmoderna em sua maior parte eu sou feminista radical e acho que não por isso é fácil para mim reconhecer assim então em Argentina hoje é um movimento de mulheres é um movimento que tem a capacidade de aglutinar a 40 mil mulheres nas calles de as quais mais de 75% se reconhece na categoria de feministas então se nós nós creemos que as vanguardias podem surgir dos movimentos que estão nas calles para conduzir a a revolução por que avular esta categoria e não sumá-la a a categoria que você está proponendo e eu penso que em grande parte é uma das grandes limitações do marxismo porque implica assumir que hacia dentro do movimento o machismo ainda é muito forte castiga estufa e violenta das mulheres então eu como mulher necessito que a categoria de feminista está em identidade para incluso incomodar aos próprios companheiros de esquerda se entende então não nombramos em este momento como feministas a isso que le hace o caminho mais fácil a aqueles homens de esquerda que ponem a lucha obrera por arriba de la lucha o que implica resolver suas próprias contradicções boa noite boa noite meu nome é Leonardo sou estudante de serviço social da UFSC minha pergunta era para os dois palestrantes a primeira está um pouco contemplada acho que até que o professor coloca mas no sentido de dando consequência a um posicionamento proletário revolucionário que é tão defendido como é que a gente insere tanto a luta feminista quanto a luta antirracista numa estratégia de fato revolucionária além de defender fazer logística mas como é que a gente constrói de fato do momento atual até a barricada onde a mulher coletária e a mulher burguesa estarão de fato divididas bom eu acho que quando a gente está num ambiente como esse que nós estamos aqui hoje nós temos que ser generosos com os nossos aliados que somos nós aqui e implacáveis na crítica ao nosso inimigo que é a burguesa e eu acho que na hora de ser generosos conosco mesmo dentro do mesmo barco em que nós estamos há uma implacabilidade também da crítica mas ela não é do nível da agressão teórica mas sim do convencimento da construção do que é tirar do nosso olho tirar da frente da gente essa imensa essa imensa nuvem que não nos deixa enxergar aquilo que é de fato nosso interesse como faz dito isso as duas principais questões que sempre vem eu gostei muito das questões que vieram é bom então pegar é o que e luta feminista como é que fica a questão da violência masculina essas são as duas questões que mais aparecem porque o nosso cotidiano imediato posto sem aquilo que deveria ser e não é culpa nossa uma elaboração teórica que não está na universidade que é quem educa é o educador não está desde o lado a mais sem na idade as filosofias desconstrutivistas estão dizendo que se a criança disser isso daqui é redondo o professor tem que dizer é redondo porque tem que dizer afirmativo quando isso é outra coisa então a nossa debilidade teórica estrutural do ponto de vista da construção do que é o mundo ela está comprometida desde a nossa base bom então a gente está aqui para discutir como sair disso eu vou direto ao ponto eu não vou identificar os nomes porque eu resumo nessas duas questões a não ser a questão do Gessé que depois eu vou falar um pouco mais na base de todas as questões que separam classe das demais dimensões e como eu fiz questão de dizer duas vezes na minha fala original é evidente que é uma questão racial é evidente que é uma questão feminina é evidente que há uma questão indígena é evidente que há uma questão de todos esses aspectos mas a questão que nós temos que trazer para nós é o sujeito em Marx não é visto isoladamente então não vamos vir com essa besteira que o coletivo no socialismo real foi tratado matando o sujeito não o que foi o socialismo real dá mais um curso de sete dias para a gente aqui mas é evidente que ali você teve a superação do capitalismo mas não caminhou para a superação do capital então a transição socialista que agrediu não precisou de um canhão para derrubar o leste europeu e a união soviética aquilo caiu de uma completa ausência do que seria a transição também não vou entrar nessa discussão mas só queria dizer o seguinte é a mesma coisa que fala da morte do lulismo e do petismo enquanto a gente não admite essas cinzas a gente não consegue superar e adiante então a questão do espalinismo me desculpe é uma questão que não pode ser confundida com o marxismo e o que o mais de 68 fez foi confundir o marxismo com as experiências do socialismo e uma concepção absolutamente fora da história que a gente acha que a história começa quando a gente entra nela e depois que a gente a nossa vivência de no máximo 70, 80, 90 anos quanto muito é a concepção da história e que 70 anos de uma experiência socialista de certo que o socialismo ruiu que acabou tudo o capitalismo para transitar demorou 400 anos e a gente vai desistir depois de 70 de uma experiência que não deu certo e não deu certo por quê? aqui eu queria pegar uma das questões que vieram em relação ao feminismo que é o que mais pega a questão operária não há classificação da classe operária operários somos todos nós vamos esquecer que o operário é o chão de fábrica e quando eu tenho o chão de fábrica eu já vou explicar o que é operário é cada um que está aqui que está evidentemente em alguma maneira no processo produtivo por isso que estudante não é operário e aí tem a grande questão estudantil que pode ter um papel como vanguarda e que pode depois vir a entrar no processo produtivo mas eu já trato disso eu quero pegar a questão operária o médico é operário o professor é operário eles odeiam ser chamados de operário odeiam em greve de professor quantas vezes eu vi eu não sou trabalhador eu sou intelectual entendeu? e sem intelectual não é problema nenhum é um trabalhador intelectual não se renegue enquanto o proletariado se você não está com capital você é o proletariado alguns acusarão essa visão simplista pois é nessa simplicidade que está o foco que a pós-modernidade que faz o seguinte ela como inimigo nos convence de que o maior óculos da nossa resistência está a ultrapassar e essa é a maior vitória dela então quando você vem para o feminismo e aí é onde pega mais está certo? não é que na barricada da revolução a burguesa vai estar de um lado e nós de outro nós já estamos de um lado e ela está do outro a barricada é aqui agora e vamos entender uma coisa de uma vez por todas o feminismo que não reservar um lugar ao homem está morto porque nós somos o gênero humano a nossa especificidade feminina não é o corpo essa é uma discussão terrível não vou entrar aqui mas tenho enfrentado essa discussão com os movimentos LGBT onde eu vou com as unidades classistas ou não classistas femininas a questão lá dos onde a gente vai tem que enfrentar e eu sei também da generosidade da questão está aí a generosidade da resposta porque a questão do feminismo é a seguinte eu me neguei a fazer uma pesquisa de gênero com uma professora do meu departamento que gentilmente me convidou mas ela é de direita eu não faço pesquisa de gênero com alguém de direita ponto ela está num campo eu estou no outro eu não vou entrar nesse campo do que significa inclusive a violência porque eu posso debater a violência com ela e ela até no trato pessoal é muito gentil dá pra você no trato pessoal do seu trabalho ser gentil com alguém você não vai estar do mesmo lado que ela porque na greve dos docentes se ela vota contra a greve eu voto a favor invaliatamente está certo? e portanto o homem que bate na mulher ele é um ser alienado e a gente sobe a violência e às vezes continua do lado daquele cidadão porque a gente também está alienada porque a gente acha que ama esse equívoco da questão do amor que o Gilberto falou também se eu sou um sujeito na história por mais que eu esteja alienada há um elemento de coragem que independe da tomada de consciência se alguém humilhou batendo eu vou embora no segundo seguinte e a violência física é mais fácil de identificar do que a violência moral indireta e muitas vezes também acontece então eu acho que se a gente não entender o gênero humano e a emancipação humana a gente vai estar de saída o que não significa que nós tenhamos uma puta marcha das mulheres maravilhosa de organizar como marcha das mulheres mas convide os homens convide todos os LGBT sei lá a denominação essa coisa do politicamente correto nos castrou não há nada mais castrante do que ela nós estávamos numa manifestação lá na Paulista sobre algumas das questões que aconteceram esse ano e uma mulher fez questão de passar de barricada em barricada de faixa com faixa a gente estava lá com a faixa da Revolução Brasileira e ela disse assim isso daqui é uma manifestação pela Marielle ela era mulher ela era lésbica só ficam aqui lésbicas e mulheres e empurraram os homens da nossa manifestação claro que a gente foi com calma falando com ela ela estava absolutamente alucinada para não dizer já está batido aqui o que significava a gente não poder subir como mulher branca para defender a Marielle negra ser impedido de falar no palanque ou o homem ser impedido de falar no palanque aonde a gente vai chegar com isso então se a gente não sabe a origem da violência é a nossa manifestação é a que se nós não seriam 20 anos e alguém te diz o seguinte o mais forte vence e se o mais forte vence o ser e o nada e adorei o caminhar do nada para o nada que você falou de 68 porque é isso mesmo sim absolutamente misógino e o que o Nietzsche vai dizer que se vence o mais forte e a violência pode ser uma das maneiras de vencer ela é a única forma de sobreviver ou a autoniquilação já que a gente nasce para o nada abreviemos a nossa vida então as duas soluções para o Nietzsche o suicídio ou bater no outro ele fundamenta o estupro e tem um monte de mulheres feministas ou do movimento LGBT que amam o Nietzsche que não conseguem identificar e é difícil mesmo não é culpa de ninguém então eu ia propor a qual é a saída menos Foucault menos Nietzsche mas Lênin cata um camarada na distância outra coisa interessante é a ideologia do ícone a ideologia do ícone que é a relação do representante com o representante a cruza com a cola se você não é mulher você não pode formar uma mulher se você não é operário você não pode isso é o ícone que é o supra-assumo dessa ideologia do capital monopolista é o ícone tudo é ícone se você e outra coisa a professora falou muito bem o inimigo repare bem é o juro né pra rja aí o ac É, aliás, eu não vejo nada mais feminista do que o marxista. Há mulheres marxistas, mas não há mulheres feministas freudianas. Já reparou? Já. E por conta disso, então, já que você falou do representante e do representado, vamos combinar que existe todo um campo da pós-modernidade que se põe nos cursos de letras, não sei se há aqui formatos em letras nesse auditório, que é o campo da semiótica, que é o campo do estruturalismo e do pós-estruturalismo, que são minúcias às quais a gente tem que descer. Quando vai trabalhar contra a revolução burguesa, isso normalmente nos cursos que a gente dá sobre isso, eu trabalho minuciosamente até chegar nessas particularidades, que é a questão do significado e do significante. a questão do significado e do significante que graça, né, miseravelmente no movimento feminista, né, com todas as denominações que vêm na sequência, daquelas que querem fazer uma composição com a questão de classe, mas renega a classe lá ao final. Nós tivemos uma banca agora sobre isso e demos um conjunto de indicações bibliográficas, né, e era de marxista, que ela não conhecia. Por exemplo, uma que o Nilson sempre coloca, que é a Rosemarie Murado, ali nos anos 80, na noite, junto com a Ileiete, maravilhosa, Rosemarie Murado está desconhecida, ela faz parte de uma das mais importantes referências da questão, se a gente for chamar assim, feminista. Então, a questão do significado e do significante é uma falsa oposição fora da classe, então é a fragmentação da fragmentação. Nessa coisa de ao fundo, ao fim, ela acaba na origem do que significou a pós-modernidade, nós temos um poço, mas um poço tão grande que a gente fica mergulhado com a cabeça nele, com o nosso bumbum pra fora e a gente não se dialoga, ficam os bumbuns pra fora, entendeu? E fica a burguesia, a gente com o bumbum na janela e ela passando a mão na nossa bumbum, vamos falar claramente, sabe? E essa posição é muito descomportável. Detalhe, o pós-modernismo, por que o pós-modernismo é assim? Por que o pós-modernismo é assim? Pelo seguinte, o pós-modernismo nega a causa das coisas, não há mais causa. Exato. Acabou, está vindo? O pós-modernismo está em pluralismo, todos os fatores têm o mesmo peso. Então, olha, isso não é dialético em nenhum momento, tem sempre um fator que está em pós-modernismo. Isso daí é a lógica dialética. Mas o pós-modernismo nega qualquer causa dos fenômenos. Mas não tem causa, não tem ciência. Então, é isso que nós estamos vivendo. E isso daí é o popismo, o pop também. O pop não tem causa, você vê o quê? Tudo é barato, tudo tem a pobreza e a pobreza. Então, é, é isso lá. Agora, a professora tem razão. O discurso dominante hoje é o do gênero da universidade. A classe foi eliminada, como uma coisa tapona. Houve um sequestro da classe social nas ciências humanas na universidade em geral. Agora, e também não é fácil da parte do marxista fazer análise política com base na classe. Qual é a classe que o governo inteiro representa, de fato? Olha que coisa complicada. Qual é a classe que o PT representa? O que o ducano é, ó? O Newton gosta da categoria do rientismo. Tudo bem, é verdade. O capitalismo de vida, o tuvencês tem pumbado o quê? Mas tem que ir emetatizar esse rientismo. De onde vem pensar? Entendeu? Então, é isso. Quer dizer, é difícil também para nós operar com a classe. Claro. Entendeu? Agora, se mostrar classe.. Aí, vamos lá. E Gilberto, como você muito bem disse, quem é violento contra a gente é o capital. Mas eu entendo a angústia da pergunta que vem aqui do auditório. Bom, mas então qual é a mediação possível? Porque lá o meu marido está continuando a ir batendo todo dia. Se ele bate todo dia, você tinha que ter saído logo de cara na primeira. Porque eu volto a colocar aqui, a coragem é uma atitude humana que é de difícil implementação quando você está sob essa exploração. Mas há resposta individual. Então, deste ponto de vista, eu queria só dizer o seguinte. A mediação é a política, gente. Isso justamente o autonomismo quer eliminar. Então, o que é a política? Sabe qual é o subtítulo do cartão camarada? Que é um texto do Lenin pouco conhecido, que está aqui nessa revista. É menos conhecido do que fazer. É menos conhecido do que o como fazer. Porque o cartão camarada, o subtítulo é o seguinte. As tarefas da organização. Da organização política. Propõe lá uma organização de vanguarda, sim, com células, com formação, com uma série de questões. Que é por conta dessa rejeição que a gente está nesse mundo alienado. Então, o que a pós-modernidade faz, e antes dela, o existencialismo, e antes dela, o relativismo, e antes dela, o positivismo? Após a fase revolucionária burguesa. Ela toma o mundo alienado como um mundo verdadeiro. E diz que essa verdade tem que ser refutada. E aí chega a conclusão de que temos que construir a não verdade, o não sujeito, a não razão, o não mundo. Então, ele fragmenta o fragmento. E na fragmentação do fragmento, é que está colocada a questão das chamadas identidades com a questão da classe. Então, como a mediação é a política, o movimento autonomista chegou a dizer assim, será necessário mesmo um partido político? E aí, inclusive, uma grande parte deles saiu do PT. Porque, falemos a verdade aqui, o autonomismo nunca foi uma corrente majoritária do PT. A corrente majoritária do PT sabia muito bem onde chegar. E chegou. Então, onde vem esse autonomismo da Europa? Qual o lugar que vem esse autonomismo? O autonomismo em si vem de todo esse movimento do mais de 68, portanto, europeu, mais, mais, menos verbo, mais país. É esse cara lá do outro país. André Morse, todo o Castoriadiz, toda essa questão. Vai, vai, socialismo. Coisas reacionárias. Então, é muito importante que a gente entenda que essas pessoas hoje, que rejeitam a política e querem votar no Bolsonaro, são essas que a gente tem que ganhar para a revolução. Porque elas já estão com uma positividade. Elas estão querendo mudar o sistema que elas estão entendendo que está massacrando. Mas, ao rejeitar a política, e se a gente consegue trazer elas para a política, que é essa política revolucionária, a gente teria aquilo que o autonomismo chamou de atacar o ponto fixo da política. O que é atacar o ponto fixo da política? É atacar aquele tipo de política, normalmente partidária, que diz que o Estado e as instituições permaneçam como estão, porque temos que lutar no micro-poder. Então, sabe aquela frase que foi muito, eu detesto, mas foi muito importante e contaminou a esquerda ali entre os anos 80 e 90? Mudar o mundo sem tomar o poder? Só tenho que avisar os navegantes o seguinte, isso é impossível mudar o mundo sem tomar o poder, porque não poder continuará a classe que realiza essa exploração. Então, a rejeição da política, substituída pela politização do social, que é a mesma coisa que falar também da judicialização da política, é transportar a luta fora daquilo que seria a classe operária para os chamados movimentos sociais. Então, em suma, eu acho que o resgate do papel do partido, o resgate da revolução e a mediação que nós temos que fazer, que não é fácil, ela deve se ponderar, não pela nossa posição pequeno-burguesa, num debate dizendo boa noite a todos e todas. Isso para mim é uma hipocrisia que eu não repito. Eu digo boa noite a todas as pessoas presentes, a humanidade presente, ao gênero humano presente, algo do gênero. Porque você começa de saída, subsumindo a sua consciência àquilo que está sendo ditado por uma teoria contra-revolucionária que te faz não ser revolucionária. Se eu me considero revolucionária, eu não vou repetir todos e todas. E quantos de nós, para não ser massacrados num debate, num auditório, começam com todos e todas? Que é uma questão retórica, evidentemente, que esse cara mesmo que falou todos e todas ou aquela mulher pode, no plano do seu ambiente privado, ser o maior cara violento do mundo. E vamos acabar com essa coisa de que só um homem é violento. Eu sei que você não sacara que eu disse isso aqui agora, mas as mulheres também praticam a violência. Só que a questão da violência corpórea, ela é identificada, evidentemente, por uma suposta supremacia do corpo masculino. Eu nem vou entrar na discussão das corporalidades, ou falo, ou seja lá, que intencência da sexualidade a gente vai discutir aqui. O que não significa que no processo de emancipação humana a gente tenha que passar o rosto numa série de coisas. Eu paro por aqui, não sei se vai ter mais perguntas. Eu só queria dizer que a gente falou muitas coisas polêmicas aqui. Já faz alguns anos que eu desisti de não polemizar. E da gente tentar, indicando por onde podem passar as coisas, com nenhum tom professoral, mas tentar aquilo que significou a nossa trajetória, mexer nessas questões. Porque aqui nós estamos entre aliados, seja qual for a distorção que nós tenhamos, é com relação à questão da revolução. Mas eu queria dizer que na minha trajetória, não importa o que ele levou a esse momento que eu estou agora. Claro que importa, mas não caso de dizer aqui. Mas uma delas eu quero identificar aqui de público. De como eu escapei de toda essa hegemonia para estar podendo pensar assim. E a culpa está nesse fator que eu vou dizer agora. Faz mais de 27 anos que eu leio Gilberto Felizberto, mas como dizia... Aplausos 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 Aplausos